Oi, tudo bem? Sabia que o queijo do sanduíche pode ser ocupado pela rinite? Sintomas como desconforto gástrico, azia, aquele peso depois das refeições, um pouco de enxaqueca, pele seca, cansaço, insônia, irritabilidade, podem ter relação sim com aquilo que a gente come. Isso é o que chamamos de sensibilidades alimentares. A gente sempre pensa em alimento que faça mal quando a gente pensa em alergia. Comeu o camarão e ficou todo empipocado ou inchou a boca. Esse é um tipo de alergia, é chamado de alergia imediata. Mas existe alergia tardia, ela pode acontecer até quatro dias depois que a gente comeu o alimento. Em quatro dias tu vai esquecer o que comeu e que pode ter sido a causa daquilo que tu sente. Então, essas sensibilidades alimentares que são diferentes de intolerâncias, elas precisam ser avaliadas para a gente poder descobrir e manejar diminuindo sintomas desagradáveis, como esses que eu falei antes. Existem hoje diversos exames disponíveis para isso. Então, a gente pode fazer exame pela saliva, pelo sangue, em laboratório, por aparelhos. Existem várias formas de avaliar alergias alimentares. Mas o mais importante e um detalhe muito simples é a auto-observação. Presta atenção, por exemplo, no sábado foi numa pizzaria e comeu bastante pizza. Domingo, tá cansado. Segunda-feira, a rinite piorou. Ou tá com muco, secreção na garganta, nariz, tá cheio de casquinhas. Isso pode ser relacionado com aquilo que tu comeu no sábado. Isso é só um detalhe. Então, começa a prestar um pouco mais de atenção. Eu tô falando no queijo, mas nós podemos estar pensando no mamão, na carne, no pão, no arroz, enfim. Sensibilidades alimentares, elas podem acontecer com qualquer alimento e com qualquer pessoa. Depende de vários fatores. Ninguém fica alérgico de uma hora pra outra e nem são todas as pessoas que vão ficar alérgicas, porque isso tem relação com individualidade. Nós somos únicos e cada um vai ter uma resposta. Só começa a te observar e perceber se determinado sintoma não piora depois que tu consome determinado alimento. E pensa assim, ó, entre 2 e 72 horas depois que consumiu o alimento é que vai ter a resposta. Então, se tu já tem uma suspeita de algum alimento, retire esse alimento e observa durante duas semanas se tem melhor. Come de novo e vê se vai ter alguma reação. Isso pode ser uma dica. Se não, procura um profissional pra fazer essa pesquisa.